Números capítulo 9 Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Versículo 23 As festas cerimoniais que compunham o calendário de Israel eram celebradas em datas fixas instituídas pelo próprio Deus, e a festa inaugural era a Páscoa. No tempo determinado, os filhos de Israel deveriam rememorar a noite em que o Senhor livrou os primogênitos do seu povo e o libertou do cativeiro egípcio. A Páscoa era um símbolo de remissão e libertação, uma data para ser observada em família e um privilégio concedido a naturais e estrangeiros. Todos eram convidados a celebrar a Páscoa ao Senhor, mas todo aquele que negligenciasse tal privilégio deveria ser eliminado do povo, levando sobre si o seu pecado. A Páscoa simboliza a entrega do Cordeiro de Deus, que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4 O sangue de Cristo foi derramado para que fôssemos salvos do salário do pecado. Seu sacrifício abriu para nós uma janela de liberdade rumo à manhã gloriosa de sua segunda vinda. Em cada memória de Israel acerca daquela noite definitiva, havia um cântico especial ao Senhor, que os livrou e os salvou. O sangue nos umbrais das portas os selou para a vida, enquanto aguardavam apercebidos a ordem para partir. Muitos não têm a mesma disposição e prontidão como o foi com os filhos de Israel, mas então a porta da graça será fechada, e como nos dias de Noé, só perceberão quando o povo do Advento já estiver selado em segurança na Arca da Salvação. Jesus percorreu o caminho da cruz, nos ensinando a cada passo que confiar em Deus é a nossa única segurança. Precisamos atender ao conselho de Moisés. Em um mundo altamente acelerado e imediatista, esperar parece perda de tempo. É desanimador o status mundial de quanto mais rápido melhor, e acabamos perdendo de ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos falar. Aqueles que estavam imundos, aguardaram a resposta divina, e o Senhor lhes indicou uma Páscoa especial, para que eles tivessem tempo de se purificar. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esperar em Deus pode ser sinônimo de segunda chance. A nuvem da presença de Deus, que ficava acima do santuário, era a bússola de Israel. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. A única alternativa era esperar, segundo o mandado do Senhor. Nem sempre os caminhos que o Senhor traça para nós, são tranquilos e livres de perigos. Por vezes, precisamos lidar com inimigos. Outras vezes, com o calor de nossos desertos. Ainda outras, com a nossa própria teimosia. Vejamos a descrição do cenário pascal nas palavras de Ellen G. White. A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrifical representa o cordeiro de Deus, em quem se acha nossa única esperança de salvação. Diz o apóstolo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que Ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos tomar para o nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. Patriarcas e Profetas, página 192 Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8 Vigiemos e oremos Bom dia, pacientes e perseverantes peregrinos Rosana Garcia Barros S Costa Rica Amém Amém Perce treballar